O deputado Dalmo Ribeiro fala para a primeira reunião. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia. Agora, duas horas e sete minutos, falamos ao vivo do plenário e acaba de ser aberta, neste momento, a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes e agora o deputado Dalmo Ribeiro Silva faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Deputado Noraldino Júnior, às 14 horas e 12 minutos, sabendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Leninha, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem 1344-2021, encaminhando a apreciação do decreto 48.205 de 2021, solicitando a manutenção do estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2021 do governador do estado e lê ofícios. Nesse passo, tendo em vista a solicitação do deputado Fábio Velar de Oliveira, a presidência determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do vereador Altair Paula Duarte, conhecido como Pretinho do Zeca, do município de Luz. Após homenagem ao posto, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhadas a proposta de emenda à Constituição 67-2021, o projeto de lei 2814, os requerimentos 8.343, 8.345, 8.355 e 8.359-2021, o requerimento ordinário 1049 e comunicação da Comissão de Fiscalização Financeira. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, quando vem à mesa, acordos de líderes em que sua totalidade dos líderes, com assento nesta casa, acordam, seja prorrogado até o dia 20 de junho o prazo para recebimento de emendas ao projeto de lei 2508 do governador de Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar em decorrência de termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais que especifica, após o que a Presidência profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo, informe ao plenário que for aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 8.345 a 8.347 e 8.349 a 8.352, da Ciência da Comunicação hoje apresentada e defere o requerimento ordinário 10.49 a seguir. Assim sendo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuidade dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 22, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Arnaldo Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, àqueles que estão aqui hoje presentes no plenário e àqueles que nos acompanham pela forma virtual. O que me traz hoje à tribuna da Assembleia é para anunciar, senhor presidente, que nós, com a ajuda dos nobres deputados e deputadas, vamos dar início a reativar o trabalho que realizamos aqui, nesta Casa, no mandato anterior, de 2015 a 2018. Nós vamos aqui refundar a Frente Parlamentar de Defesa e Apoio das Santas Casas de Saúde e dos hospitais filantrópicos em Minas Gerais. principalmente diante do quadro que vivenciamos na questão de saúde, mais uma vez, a demonstração clara e inequívoca da importância dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas de Saúde em todo o nosso Estado. E se passaram mais de dois anos para que nós retornássemos a esta casa e a situação de uma integração mais harmônica e mais atenciosa em relação a essas entidades de saúde, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, ainda continua muito aquém da importância e da relevância que esses hospitais e essas Santas Casas têm em nosso Estado. Estarei me dirigindo a Brasília, inclusive, amanhã, para uma agenda com o nosso presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, para encaminhar a ele um pedido para que a gente possa estender os efeitos ou renovar a medida provisória 1028 que foi encaminhada pelo governo federal no início desse ano que concedia, naquele momento ali, a possibilidade da não exigência da certidão negativa de débitos da Seguridade Social para que os hospitais filantrópicos e as Santas Casas pudessem renegociar suas dívidas, realizar operações de crédito, contratar com os agentes financeiros públicos e privados em todo o país. Essa medida provisória vence agora, no dia 30 de junho, e será de grande importância, principalmente em Minas Gerais, que a gente possa ter a renovação e a extensão desse prazo, pelo menos até o final, por completo, desta pandemia. Então, a nossa presença aqui hoje é, nesse sentido, comunicar aos colegas, pedir o apoio a todos os colegas desta Casa, aos deputados e deputadas, para que possamos reativar a Frente Parlamentar de Defesa e Apoio das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. É nesse sentido, senhor presidente, a nossa fala aqui hoje, desta comunicação e deste trabalho que nós queremos realizar aqui, com o apoio de tantos deputados que nos ajudaram no mandato anterior e que foi possível aqui. Grandes avanços nesse sentido. Concedo a palavra ao novo deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssimo deputado Arnaldo. Eu quero também parabenizar a V. Exª pelo seu pronunciamento. Aliás, quando V. Exª esteve conosco aqui, assumiu, e acima de tudo, fez um trabalho muito marcante em defesa das Santas Casas. Esse propósito de V. Exª ir amanhã juntamente com o nosso senador, presidente Rodrigo, é importantíssimo. Já fizemos também vários apelos em nome dos hospitais da nossa região. O maior problema que temos é a documentação, a dificuldade mesmo do CND. Estou vendo agora em repassos de reemendas parlamentares. Os municípios têm dificuldade de fazer repassos. Estão impedidos. Então é uma situação realmente muito complicada, muito séria. E o que está nos preocupando mais ainda é o prazo agora no dia 30 de junho. Fizemos apelo e quero também desejar muito boa sorte à V. Exª, que realmente será uma proposição muito almejada por todos os hospitais de Minas Gerais, do país todo, que estão aguardando acima de tudo ganhar tempo. Estamos vivendo um momento complexo nessa pandemia toda, dos hospitais realmente sem recursos, sem nada, com dificuldades de repasse, tanto pelo município, tanto pelo governo, como também pelo governo federal. Então tenha certeza absoluta que é uma das pautas mais importantes. E eu também quero parabenizar essa frente parlamentar em nome da nossa região sul de Minas. Temos tantos e tantos hospitais importantes, hospitais regionais, a exemplo de Pouso Alegre, de Varginha, de Alfenas, de Poços de Caldas, de Itajubá, que tem nos ajudado tanto, mas nós sabemos as dificuldades que estão enfrentando. Então, V. Exª está de parabéns e tenho certeza que contará com o apoio de toda essa casa, porque o assunto realmente nos preenche de uma grande preocupação de repasses e também uma tensão do Governo Federal. Parabenizo, V. Exª, muito boa sorte e temos certeza através do grande senador, o nosso Rodrigo de Pacheco, nos ajudará também com a sua participação efetiva até o Presidente da República. Parabéns, felicidades a V. Exª. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação e pela colaboração hoje aqui, deputado Dalmo Ribeiro. V. Exª, que durante o primeiro período que estive aqui sempre foi um deputado que colaborou muito com sua experiência, com seu trabalho pelo Sul de Minas, pelo seu trabalho em prol da saúde aqui na Assembleia de Minas e fico muito feliz de poder contar com V. Exª nessa reabertura dos trabalhos da Frente Parlamentar aqui na Assembleia de Minas. Sr. Presidente, muito obrigado, muito obrigado a todos os deputados e que possamos, mais uma vez, juntos, no Parlamento Mineiro, reativar esse importante trabalho para a saúde pública de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arnaldo Silva. Com a palavra, deputada Celise Vaviola. Boa tarde, querido presidente Antônio Carlos Arantes, Boa tarde a todos os colegas, deputado Dalmo, deputado Arnaldo, deputado Zé Reis, deputado Irineu, deputado Rafael Martins, que estão aqui presentes, todos os colegas que estão nos acompanhando de forma remota e também a todos os telespectadores e também a todos os telespectadores da TV Assembleia e das redes sociais que nos acompanham aqui hoje. Hoje eu trago aqui, presidente, nessa tribuna, um assunto muito importante, deputado Dalmo. Estávamos falando aqui, antes, com o deputado Arnaldo sobre os hospitais, a frente para valorizar. Eu venho aqui hoje falar sobre um programa de melhorias da saúde do governo do Estado, o Valora Minas, que foi lançado ontem, segunda-feira, pelo governo, foi anunciado, junto com o secretário de saúde. Esse programa, que vai trazer uma diferença, vai ser uma nova política de atenção hospitalar no Estado de Minas Gerais. O Valora Minas vai destinar um bilhão de recursos para investimento estadual no complexo hospitalar em Minas Gerais, sendo a política pública com maior financiamento do Estado. O projeto tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços hospitalares do governo do Estado, melhorar a qualidade do atendimento nessas instituições, agilizar respostas às necessidades em saúde da população mineira, além de desburocratizar e dar mais eficiência à alocação de recursos. Ao lançar o programa, o governador afirmou ontem que essa nova ação em Minas vem para redistribuir e aumentar as verbas da saúde. Para cada região do Estado, estaremos analisando a realidade e destinando mais recursos. O que queremos pós-pandemia são melhorias nos indicadores de saúde, filas menores, mais pessoas tratadas adequadamente, mais vidas salvas. Isso, o que queremos com o sistema de saúde de Minas Gerais. Foi o que afirmou o nosso governador, Romeu Zema. A imprensa trouxe também o detalhamento das informações e os números que nos apontam o tamanho e a importância do valor a Minas. O jornal Estado de Minas mostrou que nosso Estado tem 480 estabelecimentos hospitalares que prestam serviços para o Sistema Único de Saúde. Deste total, considerando os recursos estaduais investidos, 227 instituições estão vinculadas a algum programa estadual e, portanto, recebem recursos de tesouro. Entretanto, cada um dos programas possui indicadores e instrumentos de repasse próprio, o que, segundo o governo de Minas, dificulta a formação de uma visão sistêmica da gestão de recursos. O que a gente assiste, deputado Dalmo, no nosso interior, é que nós temos muito pequenos hospitais e eles têm dificuldade de gerir, presidente. O Valor a Minas, ele vai atender a vocação dos hospitais. Então, os pequenos hospitais, sendo vocacionados e aplicando naquilo em que ele tem recursos humanos, em que ele tem condições de fazer com o auxílio do governador do Estado nos seus equipamentos para que ele possa fazer bem feito, ele vai desafogar os grandes hospitais que poderão fazer procedimentos mais amplos de alta complexidade e os pequenos hospitais vão poder se manter de uma forma mais segura, levando o serviço, o atendimento público a todos os hospitais de acordo com a sua vocação e com a sua condição de atendimento. Esse é um programa único, inédito, eu acho que é uma ideia espetacular e eu quero aproveitar para aqui para parabenizar o nosso secretário de Saúde, o médico Fábio, que tem feito esse trabalho de uma forma muito dedicada, desde o início até com o outro secretário também, doutor Carlos Eduardo, que o governo de Minas vem pensando uma forma de valorizar também os pequenos hospitais e de dar estrutura a todos os mineiros no atendimento à saúde. eu entendo que esse pode ser o grande caminho, pode ser a forma de termos todos os hospitais atendendo e todos os pacientes sendo atendidos de forma adequada. Pense, por exemplo, o João XXIII, que sempre foi nossa referência em traumas, em queimaduras, um hospital de referência nacional. hoje, com muita coisa concentrada em pronto-atendimento, que ele nunca vai deixar de fazer o pronto-atendimento, e lotado, às vezes, com baixa e média complexidade, sem poder atender os casos mais graves. Com esse programa, quando estiver tudo estabilizado, o paciente pode ir para o outro hospital, próximo também da sua residência, pode ficar lá sendo assistido, e o João XXIII está apto a receber mais casos graves, que é o que ele precisa atender, que é o que nós precisamos em Minas. Então, esse é um programa de capacitar os hospitais para o atendimento de todos os mineiros em todas as fases de tratamento necessária. Eu quero aqui parabenizar o secretário com o lançamento ontem e parabenizar o nosso governador com essa medida tomada. Nesses dois anos e meio de governo, nós enfrentamos dificuldades de toda a ordem, mas estamos conseguindo arrumar a casa, estamos conseguindo fazer a diferença. Muita coisa ainda a ser feita, mas com trabalho, disciplina e criatividade, estamos reconstruindo o nosso Estado de Minas Gerais. Então, hoje, eu venho aqui fazer um reconhecimento a esse trabalho que está sendo feito. Eu considero uma parte ao querido deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, deputada Celise. Estou ouvindo atentamente a sua fala, parabenizo. Ontem também eu pude acompanhar o lançamento do programa, comandado pelo nosso governador, pelo nosso secretário fábrico, e muito tem feito nesse momento difícil que estamos vivendo. É necessário olhar um pouquinho o retrovisor da história, porque desde março, fevereiro, estamos sofrendo essa questão da pandemia em todos os hospitais, em todo o Estado, de uma forma, acima de tudo, que nós nem estávamos preparados. Tantos e tantos hospitais, praticamente, não tinha nada. Vindo no governo passado também, com falta de recursos também, nós sabemos quanto é difícil o sistema de saúde, principalmente quando V. Exª cita cidades pequenas, que é o caso do Minha também, no sul de Minas, quantos hospitais pequenos que nós temos tantas dificuldades para a sua manutenção. Mas, no outro canto, é necessário louvar a atitude do governador, o seu olhar para a saúde nos hospitais, no posto de saúde, o PSF, junto aos municípios. Então, esse programa vem numa boa hora. Eu acho que nós temos também, acima de tudo, esse aperfeiçoamento, juntamente com as nossas regionais, as nossas subintendências, buscando efetivamente um olhar para os pequenos. Porque nos hospitais pequenos, onde acontece aquele primeiro atendimento, independentemente de ser locomovido, paciente, ou acidente, precisamos ter realmente uma estrutura que possa atender, dar condições mesmo de recebimento, nas cirurgias pequenas, e de uma forma muito efetiva mesmo, de remédios, de instrumentos para que possa salvar vidas. Então, eu vejo muito boa hora esse programa, governador, que está inovando mesmo a seleção dos hospitais maiores, aqueles que estão mais credenciados, aqueles hospitais de todo o Estado, praticamente, grandes hospitais prestando serviços, mas eu tenho certeza que, de qualquer forma, esse projeto que V. Exª está manifestando, o plano, será de grande importância para o nosso Estado. vamos juntos trabalhar nessa forma que eu acho que teremos muito a ganhar. Parabenizo a lembrança de V. Exª trazer esse tema de ontem para aqui o nosso plenário. Muito obrigado. Obrigada pela participação, deputado Dalmo, e é isso mesmo, deputado, mais uma vez, o nosso governo do Estado, junto com o governador Romero Eusema e a sua equipe de secretários, e eu aqui, estamos falando da saúde, destaca o secretário Fábio, mas eu faço questão de destacar também o nosso secretário de governo pelo envolvimento dele com todas as políticas públicas. Vem mostrando que o nosso interior tem valor, que as nossas regiões têm valor, que o nosso interior pode seguir em frente, que os nossos pequenos hospitais também podem ter a sua vocação e o seu trabalho direcionado para atender os mineiros e os nossos municípios poderem cuidar dos seus pacientes. Muito obrigada, deputado Dalmo, pela participação, eu agradeço a todos os colegas. Muito obrigado, deputada Servias e Baviola, com a palavra deputado Zé Reis. Senhoras e senhores, a todos que nos assistem pela TV Assembleia e as mídias sociais, nobres colegas, meu muito boa tarde. Senhor presidente, primeira hora, eu venho aqui neste dia especial, finalizando o mês de junho, em satisfação, com muita honra, com muito prazer, de um dia importante para o Estado de Minas Gerais de modo geral. E aqui, senhor presidente, já destraco, Antônio Carlos Arantes, de uma matéria, que irei falar sobre o agronegócio, uma bandeira que, enfincada nessa casa, é o senhor um dos pilares, pioneiros dessa bandeira por todo o Estado de Minas Gerais. E venho aqui trazer as conquistas, trazer dados importantes e trazer também as coincidências, né? Meras coincidências, já que semana que vem iniciaremos a Assembleia Fiscaliza, Assembleia Fiscaliza criada, iniciada por essa casa na batuta do nosso presidente Agostinho Batruz, né? E que criou-se essa oportunidade do Parlamento Mineiro poder ouvir o Executivo, o Parlamento poder transmitir aos quatro cantos do Estado de Minas Gerais. e quando vejo aqui a experiência da Celise, a antecessora que me falou, que vejo aqui a experiência do Dalmo Ribeiro, ali presente, me engrandece nessa oportunidade. E diga-se de passagem, uma Assembleia Fiscaliza que se inicia no dia 28, no dia seguinte, na terça-feira, estaremos recebendo a secretária Ana Valentim, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, que estará apresentando a situação do setor do agronegócio do Estado de Minas Gerais. Aliás, a boa situação que se encontra o agronegócio nos dias atuais. Eu digo coincidência porque o Governo do Estado terá esse evento que na primeira hora é uma prestação de contas para toda a sociedade, mas também ele vem apresentar uma ótima oportunidade para apresentar os resultados alcançados e especialmente as exportações do agronegócio. Exportações do Estado de Minas Gerais que a nível Brasil com certeza comparando bateu recordes de volumes de exportação quando comparamos janeiro a maio do ano de 2021. Demonstrando a pungência do setor produtivo, o fortalecimento da nossa agropecuária, do nosso sentido da nossa pecuária, da nossa agricultura de modo geral. Isso, inclusive, noticiado pela nossa imprensa mineira. Em especial, destaco aqui o nosso Diário do Comércio que vem, inclusive, apresentando uma fala técnica da Manuela Teixeira explicando que a alta dos índices apresentados para o Estado de Minas Gerais está atelado aos fatores conjunturais do momento. Em resumo, ela diz, A pandemia do Covid-19 vem dando uma dinâmica bem particular ao mercado internacional, com as cadeias de produção e da indústria se organizando, ainda sofrendo a pressão da demanda aquecida. Isso favorece o aumento dos preços das commodities e, especialmente, de alimentos. Além disso, a China apresenta um incremento de quase 14% da demanda de produtos mineiros, se compararmos no ano passado. Outro ponto que, inclusive, aqui destaca a Manuela é a taxa de câmbio que vem favorecendo os embarques, o avanço da vacina e também é importante que vai permitir a recuperação econômica mundial. Portanto, presidente, quero aqui ainda apresentar alguns dados que impressionam, como, por exemplo, o que aconteceu durante esses últimos cinco meses que aqui destaca a exportação do agronegócio, a receita gerada com os embarques subiu 16,5%, alcançando a cifra de 4,2 bilhões. 4,2 bilhões de dólares. Ou seja, é o maior valor exportado na série histórica do período. Ou seja, o Estado embarcou mais de 5 milhões de toneladas de produtos agrícolas e agropecuários. Ou seja, algo que vem com os parlamentares lá atrás levantando a bandeira e aqui reintero e destaco a pessoa do Antônio Carlos Arantes, mas destaco também uma gestão séria, uma gestão aberta, uma gestão transparente do nosso governador Romeu Zema. E por falar do nosso governador Romeu Zema, eu trago aqui também uma segunda boa notícia de gratidão, já que na semana passada, na quinta-feira e sexta-feira recebemos no Norte de Minas a presença do governador Romeu Zema levando obras estruturantes, levando a construção de corredores de escoamento, corredores de escoamento planejado, sonhado por Juscelino Kubitschek há 70 anos atrás, mas que ainda hoje essas rodovias estão lá no buraco, no cascalho e o governador esteve lá, inclusive, dando ordem de licitação para obras para a coma nossa sonhada MGC 479, que interliga a Rota da Fruta, ou seja, o maior projeto de irrigação da América Latina, de fruticultura da América Latina, o projeto Jaiba, Januária, interligando a nossa querida cidade de Chapada Gaúcha, uma das maiores produtores de grãos, especialmente soja, e semente de capim do Estado de Minas Gerais. Com emenda desse parlamentar, com emenda do deputado federal Marcelo Aro, o governador pôr de lá mais do que levar esperança para o nosso norte de Minas, para o sertão, mas levar dignidade e levar resultado. Não só a nossa rodovia 479, mas tivemos a cidade de São Francisco anunciando em breve a construção da tão sonhada ponte, traçado esse, inclusive feito pelo nosso presidente estardista Juscelino Kubitschek quando mudou o nome da cidade de Brasília para Brasília de Minas, portanto, ganhamos uma Brasília de Minas e ganhamos uma Brasília Distrito Federal Capital Nacional nesse desenho dessa ponte que já era sonhada há tantos anos atrás. E o presidente chega lá de Mancinho, nosso governador, com a fé em Deus, presidente, e fala, minha gente, vamos fazer essa ponte. Da mesma forma, o trecho Pintopos-Urucuia, da mesma forma, o recapeamento de Janaúba à Manga, da mesma forma, o entroncamento Mocambinho ao entroncamento de Jaíba, enfim, verdadeiramente um momento de comemorar o agronegócio. E o mais importante que o lançamento dessas obras é que naquele momento o governador estava acompanhado do secretário Fernando Passalho, secretário de Desenvolvimento, secretário pensando a desburocratização, a facilitação de quem quer empreender e também na sua companhia a secretária Ana Valentim, justamente para poder ouvir o homem do campo desde o pequeno, o pequeno pronafista, o pequeno homem da pequena construção, como ali, inclusive, visitamos na cidade de Pintópolis, uma pequena irrigação de horticultura, mais de 40 famílias sobrevivendo da pequenas hortas até o grande investimento do agronegócio com proprietários com 200 pivôs de irrigação, com 5 mil, 20 mil, 30 mil hectares produzindo para todo o Estado de Minas Gerais e para todo o mundo. E isso, naquele momento, algo que jamais se viu, o secretário de Agricultura ouvindo as demandas e vendo ali a sua limitação em virtude de outras pastas, o governador de imediato determinou o comparecimento de outras pastas, como a secretária Marília de Meio Ambiente, que comparecerá à região nos próximos dias para justamente ver o que é possível destravar para o desenvolvimento, o que é possível fazer para aprimorar a legislação estadual, o que não é possível em virtude de força da legislação federal, mas o fato é, o que é possível para o Sim é possível, o que não é possível diga-se não e sucessivamente, ou seja, um governo que faz com que, com todas as dificuldades, com todas as limitações, mas as coisas vão andando para frente. Portanto, meus queridos deputados, senhoras e senhores, gostaria de falar que certamente tarde adentro, mas, devido à limitação do tempo, limito aqui essa oportunidade desse momento e aí concedo com todo o prazer uma parte ao meu colega, sempre presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Em primeiro lugar, eu gostaria mais uma vez de complementá-lo. Durante a nossa passagem na Comissão de Constituição e Justiça, Vossa Excelência sempre esteve muito atento, muito presente conosco como meu vice-presidente. E quando eu vejo Vossa Excelência falar dessa eloquência toda, a respeito do agronegócio, eu tenho muito a festejar. é o agro de Minas Gerais, através da nossa secretária Ana Maria, através da nossa secretária Marília do Meio Ambiente, sob o comando de nosso governador, da nossa Emater, do nosso IMA. Realmente, está fazendo a diferença o sul de Minas. Em todos os setores se vê agro, mas tem o planejamento. O governador é um homem muito inteligente, gosta de fazer as coisas planejadas e todas as vezes que realmente se tua por região do café, do milho, do grão, da cachaça e tantas outras questões, o governador sempre esteve com uma participação muito efetiva e muito determinada. Então, temos muito que a comemorar, sim. É um estádio que dá gosto para se viver. Em todas as regiões que vamos, do seu sertão, do meu sul de Minas, em todas as regiões, nós temos o agro predominando como a moeda forte, geradora de emprego, garantidora realmente da alimentação do dia a dia para as nossas famílias. Isto que faz a diferença. Por outro lado, também, para parabenizar a V. Exª pelo seu trabalho incansável que faz pelo seu sertão. Sei disso, não é de hoje. E esse acompanhamento que V. Exª teve na comitiva do governador foi realmente de destaque. Eu pude acompanhar nas redes sociais a sua presença foi marcante através dos seus municípios, dos seus prefeitos, porque V. Exª é um deputado lutador, trabalhador, incansado como ex-prefeito, sabe das dificuldades que os prefeitos atravessam. E V. Exª fez essa participação e tem, sem dúvida alguma, não é o dedo, não, tem a mão de V. Exª presença, amizade para essas obras que foram autorizadas lá pelo governador a pedido de V. Exª. Então, quero comentá-lo e com certeza dizer quanto realmente V. Exª é importante aqui na Assembleia para a sua região, aqui no governo de Minas, que o governador tem por V. Exª, um, acima de tudo, uma grande simpatia e uma grande consideração. Então, quero parabenizar todos esses momentos felizes que o governador esteve ao seu lado, ao lado de todos os parlamentares que também estavam presentes, federais e estaduais, mas que V. Exª realmente merece o meu respeito e merece a minha consideração. Muito obrigado e felicidades à V. Exª. Muito obrigado, deputado Daum, pelas sábias e colocadas palavras, carinhosa, minha eterna gratidão e que muito pude aprender nessa companhia aí desses últimos dois anos, quando lá na Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões, graças à sua batuta, à sua dedicação, uma das comissões que mais produziu pareceres em todos os estados do Brasil. Parabéns, deputado, pela companhia e sempre pelo aprendizado. Portanto, presidente, encerrarei aqui destacando a nossa grande Minas Gerais, essa Minas sertaneja, essa Minas de Guimarães Rosa e ele mesmo diz quando é chegada a hora, Minas atenta, entende, peleja e faz. Vamos juntos, boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Zé Reis, com a palavra deputado Betão. Obrigado, presidente, o senhor me escuta bem, presidente? Muito bem, meu filho, foi bem. Presidente? Presidente, o senhor me escuta, presidente? Eu estou te ouvindo, pode ficar à vontade. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Boa tarde. Boa tarde também a todos e todas os funcionários da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e cumprimento também e cumprimento também todos os mineiros e mineiras que nos assistem pela TV Assembleia. senhor presidente, eu primeiro queria me solidarizar com as famílias das mais de 500 mil vítimas dessa doença, desse genocídio que está sendo praticado aqui no Brasil. E vou tentar tratar aqui de três assuntos importantes que deveriam ser tratados na semana passada, mas por uma questão de falecimento de uma pessoa da família eu não pude participar. Então, a primeira questão, senhor presidente, é sobre a situação do serviço de atendimento aos portadores de doenças raras aqui em Juiz Fora, minha terra, onde eu estou falando. Ontem, no dia 21 de junho, nós lembramos da luta cotidiana e celebramos o Dia Internacional e Nacional de Conscientização da ELA. ELA é a sigla utilizada para a esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara e degenerativa do sistema nervoso que afeta os neurônios e, por isso, seus portadores de neurônios motores e, por isso, seus portadores necessitam de atendimento especial e de políticas públicas específicas. Além disso, é importante que os serviços de atendimento realizem campanhas educativas, não só para o diagnóstico precoce, como também para a conscientização da população e dos profissionais da área de saúde que atendem diretamente esse público. Agora, na pandemia, os pacientes de doenças raras necessitam ainda mais de atenção, já que o deslocamento para receber o atendimento muitas vezes pode ficar limitado e, por isso, é fundamental ter um centro de atendimento específico. Então, Sr. Presidente, o movimento em defesa dos direitos dos pacientes com esclerose lateral neoprófica, chamado de Movela, aqui de Juiz de Fora, trouxe ao nosso mandato a luta não só dos portadores de ela, mas também dos pacientes com doenças raras e, desde então, assumimos o compromisso com essa causa. Essa luta é de longa data e a demanda por atendimento aos pacientes que sofrem outros tipos de enfermidades raras, motivou a luta pela criação do serviço de referência em doenças raras aqui em nossa cidade. Esse serviço para atendimento em doenças raras já está plenamente habilitado e devidamente credenciado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, com toda a documentação em dia aprovada pelo Ministério da Saúde. Há, inclusive, uma equipe multidisciplinar apta a atender as demandas de quem tem doenças raras, dependendo somente da publicação, da homologação do Diário Oficial da União por parte do Ministério da Saúde. E aqui, seu presidente, uma questão específica e que chama a atenção de todos nós. Em Juiz de Fora e Região tem 42% mais casos de esclerose lateral amiotrófica em comparação com a média nacional. Portanto, o credenciamento e a habilitação de serviços são vitórias importantíssimas, porque, a partir de agora, o próprio Hospital Universitário tem condições de criar, desenvolver pesquisas e poder pensar em qualidade de vida. A gente quer vida, mas queremos vida com qualidade e não uma sobrevida como antes quando se pensava nos pacientes de doenças raras. O processo de credenciamento e habilitação desse serviço é um processo que envolve o município, o Estado e a federação. Os dois primeiros já contribuíram no acordo e no envio da proposta de implementação. O Ministério da Saúde já habilitou o serviço, mas resta a publicação de uma portaria para efetivamente iniciar as atividades. Vale ressaltar que a proposição do serviço vai além da assistência, pois também vai buscar a qualificação dos profissionais de saúde, com educação continuada, a realização de pesquisas científicas e se fará notificação aos órgãos administrativos sobre os dados epidemiológicos dos pacientes, visando o melhor planejamento das políticas públicas para assistência a pessoas com doenças raras. No Hospital Universitário já há um ambulatório de doenças neuromusculares para atendimento da quase totalidade de casos raros. Porém, especialidades como pediatria, nefrologia, pneumologia, cardiologia, gastroenterologia, entre outros, já atendem a esses pacientes, mas ainda dentro de uma rotina geral, não dedicada à pessoa com doença rara e seu envolvimento multiprofissional. A senhora presidente, a nossa luta e demanda para que o Ministério da Saúde publique a decisão já anunciada e permitirá, inclusive, o envio de recursos para o Hospital Universitário de Juiz de Fora, habilitado para receber o atendimento e direcionado aos pacientes com essas áreas. todos nós e especialmente os pacientes em Juiz de Fora e região, ainda aguardamos a publicação dessa portaria para o efetivo funcionamento do serviço. Então, seu presidente, veja bem, é somente a publicação da portaria homologando o serviço, essa é a nossa solicitação. Esse é um ato meramente administrativo que está impedindo a efetivação do funcionamento e da implementação desse serviço. Então, apelo aqui ao bom senso, acessibilidade humana do Ministério da Saúde, pela publicação da portaria homologando o serviço e reitero que já fizemos diversos requerimentos ao Ministério da Saúde e estamos aguardando a publicação no diário oficial da União da referida à portaria. Uma segunda questão, seu presidente, que apresenta esse plenário nessa tarde diz respeito à valorização dos trabalhadores, técnicos, administrativos, enfermeiros e demais profissionais da rede FEMIG. No dia 11 de junho, nós realizamos na Comissão de Trabalho da Previdência da Assistência Social uma audiência pública que discutiu o processo de valorização dos trabalhadores da saúde em Minas pela FEMIG e a urgência da incorporação de ajuda de custo ao salário de seus dores. nessa audiência os trabalhadores além de apresentarem suas justas reivindicações denunciaram a falta de estrutura física e para algumas categorias a ausência de reajuste salarial desde o ano de 2014. Então, o nosso mandato tem denunciado constantemente a situação precária do projeto privatista do governo Zema que em vez de melhorar o salário desses servidores fala em privatização e na implementação de organizações sociais. É um governo que prefere gastar com consultoria mas não está investindo na melhoria dos salários dos profissionais ainda mais fundamentais nesse momento de descontrole que nós estamos vivendo da Covid-19. Então, tratando da questão específica dos trabalhos da rede FEMIG é urgente e necessário que o governo apresente uma proposta concreta de valorização desses profissionais. Os representantes sindicais presentes naquela audiência eles apresentaram a proposta de incorporação do abono salarial aos seus vencimentos. A incorporação da ajuda de custo é justa é urgente reivindicação pois vai colaborar não só com os trabalhadores da ativa mas ajudar os aposentados muitos deles com salários baixos e sem a possibilidade de reajuste salarial e é importante lembrar dos aposentados que foram eles que dedicaram suas vidas todas de trabalho em defesa da saúde. Nessa audiência estava também o doutor Cristiano Tullio que é diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais servidor do Hospital João Paulo II que expôs as suas dificuldades diárias principalmente agora durante a pandemia a falta de deposição de escala médica é um problema grave e o setor de enfermagem também está totalmente precarizado. Então para poder entender essa situação seu presidente eu chamo a atenção aqui de todos os deputados deputados aqueles que estão assistindo esses trabalhadores da saúde que recebem por parte do salário deles é uma ajuda de custo algo em torno de 3 mil reais o salário total é aproximadamente 1.300 reais é ajuda de custo. Se esse trabalhador que está lidando essa trabalhadora que lida diretamente com a pessoa portadora de covid lá no hospital se ele pegar a covid e for afastado ele vai perder o salário vai perder parte do salário referente a ajuda de custo. Vejam bem o absurdo que nós estamos vivendo ele trabalha com a pessoa com covid se ela for contaminada pela covid ela vai perder quase 40% do seu salário então seu governador é necessário uma outra política da gestão da saúde em Minas nós necessitamos de uma política de real valorização dos servidores públicos especialmente dos trabalhadores das trabalhadoras da saúde e por fim seu presidente eu queria também relatar o problema que está ocorrendo no município de Tombos na zona da Mata Mineira que diz respeito a uma desapropriação indevida que está ocorrendo na cidade de Tombos o companheiro do Partido dos Trabalhadores da cidade o Vanderli Pinheiro ele trouxe ao nosso mandato a situação de oito famílias na cidade na zona da Mata Mineira que estão sofrendo uma ação acredito eu arbitrária da Prefeitura Municipal com o risco de desapropriação das suas casas oito famílias no último dia 20 de maio perdão a Prefeitura publicou o decreto número 125 barra 2021 que dentre outras coisas permite o processo de desapropriação desses moradores são famílias que são donas dos respectivos lotes adquiridos via associação dos pequenos agricultores e trabalhadores rurais e que tem toda a documentação que comprova a aquisição do mandato ele quer transformar essa área de aproximadamente 4.600 metros quadrados dividida em lotes com as casas já montadas casas boas toda mobiliada onde já existe a presença de cultivo da agricultura familiar ele quer transformar essa área de 4.600 metros quadrados em um canil seu presidente vou repetir ele quer transformar em um canil nada contra o canil mas não precisa ser nessa área seu presidente e mais ele está apresentando um pagamento de indenização de 80 mil reais a cada morador e o município tem outras áreas onde pode ser colocado esse canil então eu entendo que não está correto seu presidente eu moro em Jujifora nós somos uma cidade de 600 mil habitantes praticamente nós temos um canil aqui que abriga 700 cães uma centena de gatos e que não usa 4.600 metros quadrados com certeza então eu chamo a atenção dos deputados dos deputados que tem relação com o prefeito de tombos para que ele reveja essa situação porque nós vamos nós pretendemos levar essa denúncia a todos os locais possíveis para a comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa é a fim de reverter essa situação e nós vamos expor essa situação que está sendo provocada pelo prefeito da cidade do município de tombos aqui na nossa na zona da maca os vereadores do PT da cidade já apresentaram vários requerimentos denunciando a situação e o nosso mandato vai buscar respostas por meio também da Assembleia da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização não podemos aceitar desapropriação não se pode despejar famílias inclusive nesse período da pandemia não podemos aceitar posturas truculentas e transigentes contra os trabalhadores suas famílias e os seus direitos portanto seu presidente são esses os assuntos que eu gostaria de trazer aqui acredito que meu tempo já esteja escurrando e agradeço a paciência muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Betão a palavra deputado Cargos Pimenta Boa tarde presidente Antônio Carlos Boa tarde deputado deputado com a palavra aos meus colegas os colegas que estão aí em Belo Horizonte participando dessa reunião de hoje terça-feira eu tinha já agendado a minha passagem para Belo Horizonte para que nós pudéssemos votar o projeto aí da Vale promovendo uma uma distribuição dos recursos de parte dos recursos a todos os municípios mineiros mas parece que infelizmente nós tivemos aí um contratempo e eu espero e tenho certeza que o presidente Agostinho Patrus ele estará resolvendo esse impasse e nós possamos nos reunir em Belo Horizonte em votar esse importantíssimo projeto para todo o estado de Minas Gerais aliás por falar nesse projeto Antônio Carlos nessa semana como até dando sequência a palavra do companheiro e amigo Zé Reis deputado Zé Reis o governador ele esteve na nossa região visitou várias cidades e na cidade de São Francisco ele confirmou que através de parte desses recursos também da Vale ele estará realizando um grande sonho mais do que um sonho uma necessidade que a nossa região persegue durante tantos e tantos anos que é a construção da ponte sobre o rio São Francisco na cidade de São Francisco esta região para quem não conhece é uma das uma das regiões mais prósperas que nós temos ela interliga nada mais nada menos do que a parte noroeste a parte noroeste de Minas Gerais que nós temos ali a cidade de São Francisco a cidade brasileira de Minas várias outras cidades ela interliga essas cidades com o centro-oeste brasileiro diminuindo o caminho o percurso a estrada do norte de Minas até a cidade de Brasília até a nossa capital federal é uma ponte fundamental o governador acertou em cheio ele jogou por terra discursos demagógicos de muitos e muitos outros governadores de muitas lideranças se é que são lideranças que anunciavam desta vez sai a nossa ponte sobre o rio São Francisco desta vez a cidade de São Francisco vai ter oportunidade de mostrar toda a sua capacidade e potencial e nunca que essa ponte era construída já tem um projeto chegava está faltando grandes elementos do projeto que não 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 habilitava o estado a construir a ponte então era por um lado um discurso demagógico promessas infundadas e agora sim o governo Romeu Zema ele anuncia a construção dessa ponte em Januário nós já temos a ponte um pouco mais acima mais ao norte mas um pouquinho abaixo nós já temos a ponte sobre São Francisco na cidade de Pirapora e ficava esse grande vazio eu quero cumprimentar toda a cidade de São Francisco na pessoa de um grande educador o professor Célio ele hoje é ordena e é proprietário de uma das faculdades que mais integra aquela região o professor Célio foi um dos pioneiros em colocar o ensino superior na cidade de São Francisco e o professor Célio ele sempre me ligava deputado tem que votar esse projeto da Vale deputado só através da votação desse projeto é que nós vamos ver concretizado tantas obras importantes para Minas Gerais e dentre elas a construção da ponte de São Francisco então está aí professor Célio eu espero que a gente possa apressar tudo isso e que a Secretaria de Infraestrutura ela possa tornar realidade esse compromisso foi um anúncio compromisso do governador Zema com o norte de Minas o noroeste de Minas e com a cidade de São Francisco também o professor também o governador ele anunciou outra grande obra a pavimentação são 70 quilômetros da cidade de Pintópolis a Urucuia outra grande obra outro grande sonho que interliga todas as regiões o noroeste de Minas com o norte de Minas e consequentemente com a região do centro-oeste brasileiro e ali também eu destaco outro grande idealizador um grande sonhador uma liderança legítima um médico meu colega meu amigo que é o doutor Marcos Mesquita e ele também sempre me ligava doutor Carlos e a nossa estrada e a pavimentação de Urucuia até Pintópolis vai sair não vai e tal governador também ele rasgou esse compromisso né essa essa promissória que não era dele era de outros governadores que também fizeram balela contaram mentiras fizeram fizeram promessas que jamais cumpriram e nós vamos ter então essa importante cidade tá aí doutor Marcos Mesquita o senhor que é um grande médico um grande político da região o senhor vai ver se Deus quiser no menor espaço de tempo possível a pavimentação dessa estrada e esse projeto eu espero que a gente possa votá-lo o mais rapidamente possível é um projeto importante para Minas Gerais é um projeto que vai investir na saúde pública no término de alguns hospitais regionais que estão aí paralisados há tantos e tantos anos né que no governo passado não recebeu um centavo sequer um centavo sequer e tá aí também os hospitais regionais de algumas cidades importantes cidades como Tioflotone como Divinópolis como Sete Lagoas e várias outras pena que o nosso hospital regional de Montes Claros ele não poderá sair dessa vez mas nós não vamos desistir vamos insistir para que o hospital regional do norte de Minas hospital do trauma de Montes Claros também possa se tornar uma realidade então é isso aí esse é o primeiro ponto que eu queria destacar e o segundo ponto presidente eu gostaria também de abordar o anúncio do governo de Minas governador Zema do secretário doutor Fábio Bacheretti que lançou oficialmente o programa Valora Minas é um programa de saúde pública é um programa que vai valorizar os hospitais que realmente prestam serviços importantes e imprescindíveis à população do SUS do nosso estado aqui de Minas Gerais a pandemia se ela trouxe dores se ela trouxe aflição trouxe muito muito choro muitas mortes das famílias mineiras se ela também teve muitas vitórias importantes ela conseguiu expor as entranhas do sistema único de saúde e nós tivemos agora a constatação dos verdadeiros hospitais que efetivamente que trabalharam em função da nossa região em função dos municípios mineiros então esse Valora Minas ele vai valorizar os hospitais deputado Pimenta o seu áudio está prejudicado voltou é mas não foi culpa minha não foi culpa daí porque eu estou com as minhas luzes aqui ok está resolvido ok então está ok presidente então vou voltar novamente Valora Minas foi lançado ontem pelo governador Zema é um programa importante porque constatou a importância e a valorização de muitos hospitais que trabalharam e estão trabalhando muito bem nessa pandemia que nós estamos passando eu citava presidente aqui em Montes Claros você tem você tem a Santa Casa que é um grande hospital um dos maiores do nosso estado maiores do nosso país mas também tem o hospital universitário que hoje é referência no combate a covid em toda a região do norte de Minas o hospital Arou do Torino e em vários outros mas nós também temos hospitais de cidades polos aqui do norte de Minas que não eram levados que não eram valorizados você posso citar por exemplo o hospital de Brasília de Minas que fez um trabalho excepcional de Pirapora de Coração de Jesus de São Francisco lá na nossa falava ainda há pouco da cidade de São Francisco de Bocaiúva de Janaúba o hospital de Janaúba que prestou um grande trabalho um grande serviço a nossa região agora no combate a covid de Porteirinha uma pequena hospital de Porteirinha que foi totalmente reformulado reformado na gestão do prefeito Silvanei Batista com o nosso apoio com o apoio do governo do estado o hospital de Salinas o hospital de Itaiobeiras e o hospital de Francisco Sá então são cidades polos que ficam ao entorno de Montes Claros distribuídos em toda a região e que não tinham até então recebido ajuda substancial do governo eu espero que esse Valor a Minas possa valorizar também esses pequenos hospitais eu estou vendo aí o meu amigo Dalmo lá do sul de Minas você pega o hospital a Santa Casa de Três Pontas que é um hospital que presta um grande trabalho e que passa por dificuldades há poucos dias atrás a Santa Casa de Três Pontas teve que fazer rifa de motocicletas teve que fazer pedidos ao setor agroindustrial de Três Pontas para poder ajudar a Santa Casa que estava passando com dificuldades então esses hospitais precisam ser valorizados e mesmo a Santa Casa presidente Adorno Carlos mesmo a Santa Casa de Montes Claros é uma cidade que é o maior hospital do norte de Minas aqui na nossa cidade nós só temos CTIs neonatais dez na Santa Casa e dez no hospital universitário e nós não temos mais CTIs na nossa cidade é uma dificuldade muito grande quando um recém-nascido nasce precisa ir para um CTI muitas vezes você tem que dar alta uma criancinha que já está melhorzinha e colocar outra e o pior de tudo nós não temos nenhum leito de CTI pediátrico aqui na cidade de Montes Claros eu estou falando CTI pediátrico não só em Montes Claros em todo o norte de Minas nós não temos nenhum leito de CTI pediátrico eu conversava ainda há pouco com o secretário Fábio passei para ele essa preocupação ele falava assim ainda é possível é toda uma região nós estamos falando de quase dois milhões de habitantes em toda essa metade de Minas Gerais para cima que compõe o norte de Minas e que não tem um leito de CTI a Santa Casa teve que tirar dois leitos dois leitos do CTI neonatal e fazer dois leitos de CTI pediátrico então vamos lá o deputado federal Marcelo de Freitas o delegado Marcelo de Freitas um deputado que tem feito um trabalho excepcional aqui na nossa região ele repassou para a Santa Casa recursos para ampliar os leitos de CTI adulto e construir dez leitos de CTI pediátrico conversava com o doutor Sérgio que é o superintendente da Santa Casa e falei com ele eu vou correr atrás dos recursos do governo do estado para equipar esses dez leitos de CTI pediátrico estive com o doutor Fábio passei para ele os recursos podem vir desse programa do Valora Minas do Valora Minas e eu espero que a gente possa realizar esse grande feito doutor Marcelo de Freitas já cumpriu a sua obrigação já cumpriu a sua parte em repassar os recursos já estão construídos os leitos no quarto andar da Santa Casa e agora nós precisamos dos recursos para equipar os dez leitos de CPI pediátrico para atender a cidade de Montes Claros e para atender todo o norte de Minas então quero terminar a minha fala cumprimentando também o governador Zema cumprimentando o secretário Fábio pelo trabalho excepcional que ele vem fazendo nesse episódio dessa pandemia de Covid Minas tem feito um trabalho excepcional e agora eu espero que com esse Valora Minas nós possamos atender os grandes hospitais de Minas Gerais as Santas Casas como disse o companheiro Dalmo atender e o deputado que me antecedeu e atender também os hospitais regionais os hospitais das cidades Polos que não são os maiores hospitais mas são também hospitais importantes e de uma maneira muito especial aqui para Montes Claros aqui para o norte de Minas nós possamos construir o CTI Pediatra termino presidente só citando um exemplo nos últimos 60 dias nós tivemos mais de 10 crianças que foram vítimas de acidentes por picada de escorpião duas crianças morreram e nós não temos um hospital crianças de Curvelo tiveram que ser deslocadas para o João 23 de helicóptero e se isso acontecer em Montes Claros você não pode colocar uma criança dessa no CTI neonatal e você não pode colocar uma criança dessa no CTI adulto você tem que ter o CTI pediátrico e eu aqui hoje eu lanço essa semente eu edifico esse alicerce para que nós possamos ter no grande norte de Minas pelo menos 10 leitos de CTI pediátrico na Santa Casa de Montes Claros muito obrigado muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do regimento interno requerimentos números 8.358 de 2021 da comissão de saúde 8.361 e 8.362 de 2021 da comissão de assuntos municipais 8.367 8.368 8.370 8.371 8.390 de 2021 da comissão de direitos humanos 8.374 8.375 8.375 de 2021 da comissão de meio ambiente 8.383 de 2021 da comissão de direitos da mulher publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comunicações permanentes as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de meio ambiente reunião extraordinária dia 7 do 6 de 2021 comissão de minas e energia reunião extraordinária de 21 do 6 de 2021 e comissão de desenvolvimento econômico reunião extraordinária de 22 do 6 de 2021 e ciente publique-se requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 1039 de 2021 do deputado sargento Rodrigues solicitando seja o projeto de lei número 2756 de 2021 de autossimutoria desanexado o projeto de lei número 3.984 do deputado Alencarna Silveira por não guardar a semelhança entre si a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo décimo terceiro do artigo 232 combinado o inciso décimo terceiro do artigo 232 combinado com o parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas os deputados para a reunião ordinária amanhã dia 23 às 14h com a hora do dia a ser publicada levanta-se a reunião este o deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente da assembleia encerrando a reunião ordinária da tarde desta terça-feira mas os trabalhos aqui no parlamento continuam e nós vamos agora ao vivo para o auditório da assembleia para outra atividade aqui da casa é uma reunião da comissão de assuntos municipais e regionalização em debate hoje a execução das obras no aeroporto regional do vale do aço vamos portanto acompanhar diretamente do auditório da assembleia terminal de cargas essa pergunta eu Ronaldo você quer responder eu posso começar a responder talvez o L me ajude mas